Para a audiência pública foram trazidos argumentos científicos que comprovam a necessidade urgente de ampliar o máximo possível o serviço de saneamento básico no Brasil, algo previsto na Constituição Federal como direito básico do cidadão. Crianças com problemas de vermes, que muitas vezes são dados porque está em um ambiente insalubre. Se a pessoa tivesse acesso a água de qualidade ou tivesse uma condição ambiental de lixo, de limpeza urbana adequada isso seriam casos que não seriam atendidos no SUS e que poderiam ser priorizados outros casos mais importantes. A proposta de debate foi feita pela Arquidiocese de Campo Grande para a Assembleia Legislativa devido ao tema da campanha da fraternidade deste ano. Mas como o assunto é prerrogativa do poder municipal, a Câmara de Vereadores também foi chamada e a conclusão e encaminhamentos serão comuns para as duas casas, respeitando as abrangências das duas esferas do Legislativo mas sempre com a preocupação dos impactos sociais da falta de saneamento básico. Nós sabemos que quem mais sofre são as populações mais pobres até porque o centro da cidade é bem assistido em rede de água, em rede de esgoto, em coleta de lixo. As recentes ações de combate aos vetores da dengue, chikungunya, zika e até leishmaniose também foram lembradas. O controle de vetor através de agrotóxico, ele é um controle defasado, né? Na verdade, ele não... ele... bom, a gente está vendo aí uma epidemia absurda então o que a gente pode chegar à conclusão é que ele não está resolvendo o caso. A partir do momento que a gente investe em saneamento básico, investe na questão do esgoto a gente está discutindo a diminuição do controle do vetor. Isso é muito mais claro e muito mais efetivo do que o uso de agroquímico. Uma das exigências do Plano Nacional de Destinação de Resíduos Sólidos foi o fechamento dos lixões em todo o Brasil e a consequente abertura de aterros sanitários. Aqui em Campo Grande o lixão foi fechado no dia 28 de fevereiro deste ano mas ao invés de resolver um problema sanitário o que aconteceu foi o início de um novo problema, desta vez social. Desde que o lixão foi fechado foram muitos protestos e conflitos entre os trabalhadores que vivem da reciclagem. Eles defenderam a importância do trabalho que desenvolvem para todo o processo sanitário da cidade. De pegar esse lixo que está sendo enterrado lá no aterro sanitário virando montanhas e montanhas e dar na nossa mão que além da gente dar vida útil a esse aterro sanitário a gente também vai saber fazer a nossa renda.